Olá pessoal, dando sequência aos nossos vídeos relacionados com agulha, hoje nós falaremos sobre Tobibari. Obviamente que existem outros nomes, outras formas que fazem referência a uma agulha de acupuntura sendo lançada. Obviamente que essa agulha está preparada com venenos e dentro das perspectivas naturais nós temos algumas técnicas e variáveis que podem ser bastante interessantes. Hoje nós vamos falar sobre uma das maneiras de lançar a agulha. Obviamente que nós estamos falando aqui dentro do critério de uma distância de no máximo um metro, um metro e meio, já não mais do que isso. São artefatos silenciosos e que muitas vezes, além da distração, eram utilizados para debilitar o adversário para que em seguida se pudesse utilizar algum outro tipo de arma. Então, eu tenho as unhas da minha mão direita porque eu toco violão e guitarra um pouco maior, mas ainda assim no passado a unha do polegar era um pouco maior que a dos outros dedos para que se pudesse utilizar bem o apoio e os artefatos para o lançamento. Na técnica de hoje nós vamos usar o dedo médio e o dedo polegar desta maneira, para que a partir daqui se possa deslocar o Ki através do ombro, obviamente que vindo do Hará, e com o braço completamente relaxado, permitir que a energia chegue até os outros dois dedos. Se nós levarmos em consideração o Ki, nós temos que analisar a força que está na parte interna do braço, a parte in, e obviamente a parte central de onde existe o encaixe na nossa mão. É como se eu quisesse que essa energia através de um canal chegasse até o dedo médio e do dedo médio, junto com o dedo polegar, criássemos uma espécie de alavanca para que fosse possível o lançamento. A partir do encaixe destes dois dedos, nós temos a condição do disparo. O que podemos ver aqui é a diferença entre a estrutura de um lançamento relacionado ao shuriken e a uma agulha. Ela não tem nenhum peso, então, é necessário que as condições sejam adaptadas ao processo do lançamento em si. Treine com critério, com cuidado, e eu tenho certeza que o resultado vai ser satisfatório.